Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a incrível história do planeta Terra. A história do planeta Terra. A nossa viagem começa há quase 5 mil milhões de anos atrás. Mas algo deve estar errado. Não há sinal do nosso planeta azul. Apenas uma estrela recém-nascida, o nosso Sol. Rodeado por poeira. Chegamos cedo demais, antes da origem da Terra. Se acelerarmos o tempo, podemos observar a gravidade, a atrair as poeiras para dentro das rochas. Parece quase impossível que algo tão complexo como o planeta seja formado por nada mais que poeira e rochas. Durante milhões de anos, a gravidade juntou-se a essas rochas para formar o planeta Terra. Um dos pelo menos 100 planetas que orbitavam o Sol. Mais um dos pelo menos 1. Amém. Mas há 4,54 milhões de anos, o nosso planeta assemelha-se mais ao inferno que ao nosso lar. Junto à superfície, as temperaturas ultrapassam a 12 mil graus Celsius. Não existe ar, apenas dióxido de carbono, azoto e vapor de água. É tão quente e tão tóxico, que se aproximássemos seríamos sufocados e incinerados em segundos. O planeta recém-nascido é uma esfera de rocha líquida em ebulição. Superfícies sólidas praticamente não existem, apenas um oceano infinito de lavas. O que será aquilo? Um jovem planeta designado Theia. Aproxima-se da Terra. Tem a mesma dimensão de Marte, viaja a 15 mil quilômetros por segundo. 20 vezes mais rápido que uma bala. A gravidade desse planeta deforma a superfície da Terra. A onda que choque percorre o planeta. É como se os dois planetas se fundissem. Trilhões de toneladas de detritos da explosão são lançados para o espaço. Mas ao longo de apenas mil anos, a gravidade faz a sua magia. E transforma a massa de detritos num anel de poeira e rochas quentes que passam a circular a Terra. Esse anel da origem é uma esfera com mais de 3 mil quilômetros de diâmetro. Estamos a presenciar o nascimento da nossa lua. Está muito mais próxima do que a lua que conhecemos. Há apenas 22 mil quilômetros de distância, em vez dos cerca de 400 mil quilômetros atuais. O sol nasce sobre o planeta em arrefecimento. E põe-se apenas 3 horas depois. O impacto faz a Terra girar tão rapidamente que um dia inteiro durava apenas 6 horas. Os dias podem passar, mas a Terra muda lentamente. Como vimos na introdução, o nosso planeta Terra nem sempre foi assim como ele é hoje. Este planetinha azulzinho lindo. Ele passou e passa por constantes transformações. Mas antes de falarmos propriamente da Terra primitiva, vamos fazer apenas uma lembrança de como é a teoria do universo. Então acredita-se que todo o universo estava compactado em uma única estrutura denominada átomo primordial. Algo aconteceu a este átomo que ele explodiu, liberando uma grande quantidade de energia. Esta energia, com o passar do tempo, foi se resfriando, transformando-se em matéria. Estas matérias foram se fundindo umas com as outras, se unindo umas com as outras, formando as estruturas que formam o nosso universo, os astros dos universos. E um desses astros formados foi o nosso planeta Terra. E, além do planeta Terra, que é o terceiro planeta mais próximo do Sol, nós temos no sistema solar o surgimento de oito planetas atuais. O mais próximo sendo o Mercúrio do Sol, Vênus, Terra, que é o nosso planeta, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Sendo os quatro últimos planetas gasosos e os quatro primeiros planetas rochosos. Além disso, existe no universo as estrelas. E uma dessas estrelas é o nosso Sol, que nos fornece energia, calor e luz, iluminação. As estrelas vêm das nebulosas, conjunto de poeiras cósmicas e gases cósmicos que se fundem, unindo-se, formando as estrelas. As estrelas, quimicamente, são radioativas. Então, seu núcleo é bastante ativo quimicamente, liberando radiação. E é por isso que as estrelas são os únicos astros que possuem luz e calor próprios. Inclusive, nós recebemos do Sol, como já falei, energia, luz e calor. A morte das estrelas supermassivas dão origem aos chamados buracos negros. Em relação ao Sol, no nosso sistema solar, ele é a principal estrutura. Ele tem mais de 99% da massa do sistema solar encontrada no Sol. Então, no nosso sistema solar, ele é muito grande. Quando falamos de Universo, o Sol torna-se uma estrela muito pequenininha. E por isso, não vai se tornar um buraco negro. Nós temos no Universo estrelas muito maiores do que o nosso Sol. E nós temos uma definição de corpos celestes. O que são os corpos celestes? Astro é a designação comum que se dá aos corpos celestes. que orbitam no espaço. Entre os astros encontram-se os asteroides, cometas, estrelas, meteoros, planetas, planetóides e satélites naturais. Então, de forma geral, nós temos um resumo de cada uma dessas estruturas, de cada um desses astros. Lembrando que a estrela são os únicos astros, corpos celestes, que possuem luz, calor e energia própria. Os planetas são corpos celestes que orbitam em torno do Sol, no nosso caso, o sistema solar, mas que não possuem luz nem calor próprio. Eles recebem esta luz, esse calor e essa energia das estrelas, que no nosso caso seria o Sol. Nós temos o satélite natural, que é a Lua, e nós temos os asteroides, meteoros e cometas, que são pedras que circulam pelo Universo, sendo os asteroides pedras rochosas com núcleo de rochas e metais. Os meteoros, como sendo partículas, fragmentos de asteroides, podemos assim dizer, que entram na nossa Terra, que entram pela nossa atmosfera. E nós temos os cometas, que se diferenciam dos asteroides, por terem núcleo mais a base de gelo. Então, são formados por gás e gelo, enquanto que os asteroides são rochas e metais. E os asteroides é que trouxeram a água para o nosso planeta. Então, nós temos os cometas, sendo estruturas que vão circular pelo Universo, formado basicamente de poeira e gelo. Então, os cometas, quando se aproximam do Sol, eles começam a derreter, por ser formado basicamente de gelo, liberando a sua cauda. Nós falamos que ele tem a cabeleira, que é a parte da frente, e a cauda, que é o derretimento desse gelo, quando se aproximam do Sol. Nós temos os asteroides, que são fragmentos rochosos, basicamente formados por rocha e metal, que ficam circulando pelo Universo, orbitando pelo Universo. Esses fragmentos de asteroides, quando começam a aproximar da Terra, do planeta Terra, nós chamamos de meteoros. E a maioria dos meteoros, ao passar pela atmosfera, eles são derretidos. Porém, alguns meteoros conseguem passar pela atmosfera e chegar a chocar a nossa Terra, ou seja, conseguem adentrar e atingir o nosso solo terrestre. Quando isso acontece, nós chamamos esses pedregulhos dos meteoros de meteoritos. Então, meteoritos seriam os meteoros que conseguem atingir o solo terrestre. Então, nós temos aqui o meteoro, como se fosse um asteroide pequeno e visível entrando na atmosfera. No processo de derretimento deste meteoro, forma-se o que nós chamamos de estrela cadente. Porém, pode ocorrer de algum desses meteoros resistir a queima na atmosfera e atingir o solo terrestre. Nós vamos dar o nome de meteorito, que seria o meteoro encontrado no solo terrestre. Então, basicamente, nós temos aqui uma separação mais técnica do que seria cometa, asteroides, meteoro e meteorito. E vamos agora falar sobre as principais características da Terra primitiva. Há evidências científicas de que a Terra surgiu há aproximadamente 4,56 bilhões de anos atrás, a partir da aglomeração de poeira, rochas e gases que giravam ao redor do Sol em formação. A maioria dos cientistas acredita que o processo de aglomeração gerou tanta pressão e calor que o material rochoso se fundiu, originando uma esfera incandescente, a Terra. A partir de então, o planeta começou lentamente a esfriar devido à irradiação de calor para o espaço. Durante os primeiros 700 milhões de anos de existência, a Terra foi bombardeada por corpos rochosos vindo do espaço, muitos com centenas de quilômetros de diâmetro. Acredita-se que alguns desses corpos fossem cometas ou asteroides que teriam trazido a maior parte da água hoje presente na Terra. Quando a Terra tinha cerca de um milhão de anos de idade, sua superfície já havia esfriado, o bastante para permitir a existência de uma crosta sólida. Em breve, água proveniente das chuvas torrenciais que então ocorriam começou a se acumular em depressões da crosta terrestre, dando início ao processo de formação dos oceanos. Então, nesta imagem, que nós vamos ampliar daqui a pouco, nós temos as principais características da Terra primitiva. E quais são as principais características? Primeiro, era uma Terra inóspita, ou seja, muito quente e radioativa. Portanto, não havia vida nesse momento da Terra primitiva. Então, aqui existia a ausência de vida. Havia muitas erupções vulcânicas. Não existia o gás oxigênio, o O2. Se não tinha o gás oxigênio, também não tinha a camada de ozônio, que seria o O3. A atmosfera, ou seja, o ar, era reativo, ou seja, muito instável. Os principais gases que compunham a atmosfera eram o gás carbônico, gás metano, amônia, gás hidrogênio e o vapor de água. Lembrando que a água tudo indica que vem dos meteoros que caíam na Terra. Então, a Terra era bombardeada por meteoros e esses meteoros traziam consigo a água. A água, ao atingir o solo, era depositado, resfriando tanto a lava, que se transformava em crosta terrestre, como esta água também começou-se a depositar em depressões mais frias, formando o oceano primitivo. Então, nós temos nessa imagem ampliada uma ilustração do que seria a nossa Terra primitiva. nós temos aqui a nossa Lua e nós temos aqui um ambiente bastante tóxico, bastante quente e inóspito, com muitas rajadas de radiação, já que nós não tínhamos camada de ozônio para nos proteger. Acredita-se que, no início da formação da Terra, a temperatura era muito elevada e os vulcões expeliam diversas substâncias na atmosfera. além disso, a Terra era atingida por muitos meteoritos que possivelmente transportavam grande quantidade de água. Com a alta temperatura, a água evaporava e, então, formavam-se densas nuvens que produziam chuvas intensas com muitos raios. Mas, como a superfície do planeta era muito quente, a água evaporava imediatamente. Devido a esse ciclo de evaporação e precipitação, após milhões de anos, a Terra se esfriou. Então, a água das chuvas passou a se acumular nas depressões do relevo, formando os primeiros oceanos. A energia das descargas elétricas dos raios e a radiação do Sol favoreceram reações químicas entre os gases que formavam a atmosfera da Terra primitiva. Provavelmente, foram essas reações que deram origem às primeiras moléculas orgânicas simples, como os aminoácidos. Com base na teoria formulada pelos pesquisadores Oparin e Aldani, essas primeiras moléculas orgânicas teriam se agrupado formando moléculas maiores, como os polipeptídeos. As macromoléculas em solução teriam formado estruturas com o interior isolado do resto do ambiente, os coacervatos. Alguns cientistas acreditam que o primeiro ser vivo tenha se originado quando os coacervatos adquiriram certa complexidade, como o desenvolvimento de material genético e a capacidade de se reproduzir. Esses primeiros seres vivos provavelmente eram unicelulares e semelhantes a seres procariontes. Eles são considerados os ancestrais de todos os outros seres vivos que surgiram por meio de um longo processo evolutivo. Apesar de a teoria de Oparin e Haldane ser uma das mais conhecidas, existem outras hipóteses sobre a origem da vida na Terra. A teoria da panspermia cósmica, por exemplo, propõe que os seres vivos não se originaram na Terra, mas em outro local do espaço sideral foram trazidos por meteoritos. Apesar de essa hipótese não esclarecer como a vida surgiu, ela passou a ser defendida por alguns cientistas após a descoberta de moléculas orgânicas em meteoritos que caíram em nosso planeta. E para finalizarmos a aula, vamos fazer uma breve comparação da Terra primitiva com a Terra atual. Então, a Terra tem como suposição que nasceu há 5 bilhões de anos atrás. E, com o passar de milhões de anos, houve o aparecimento da camada de ozônio que protege a Terra contra a radiação solar. Houve a produção de gás oxigênio. Então, hoje, na atmosfera, o gás oxigênio faz parte, o que possibilita os animais terrestres a permanecerem na Terra. Houve mudança na qualidade dos gases atmosféricos. Hoje, os gases são menos tóxicos para nós do que na Terra primitiva. Hoje, nós temos a água em abundância. Lembrando que esta água teve sua origem através dos meteoros que caíram na Terra. Porém, com o ciclo da água constante, o processo de evaporação, precipitação que é a chuva, evaporação, precipitação que é a chuva, com este ciclo, a água permaneceu na Terra. E houve o resfriamento da temperatura do planeta. E esse resfriamento também possibilitou que os seres vivos pudessem existir e permanecer. Então, nós temos a formação da Terra, os ácidos nucleicos e depois as células primitivas, produção de oxigênio por essas células, fotossíntese, consumo de oxigênio nas células, respiração, aeróbia, que é o que nós fazemos, surgimento de plantas, répteis, pássaros e peixes, e os seres humanos como os últimos eventos da Terra atual. como que ficou a crosta, o nosso planeta Terra em si. Nós temos agora uma crosta terrestre, que é uma camada sólida de rocha na superfície do planeta, onde nós pisamos, é o nosso chão propriamente dito. Nós temos uma região de manto, que é uma camada semilíquida de magma, ou pedra fundida, pedra derretida. Nós temos o núcleo externo da Terra, que é a parte líquida do núcleo, que tem uma composição semelhante ao núcleo interno. E o núcleo interno, que é a parte sólida no centro da Terra. É feito de ferro e níquel, e tem temperaturas de 5.500 graus Celsius. Então, hoje, a nossa Terra se apresenta com estas características. e ao conjunto das partes sólidas da Terra, nós chamamos de litosfera. Então, litosfera é a camada sólida mais externa de um planeta rochoso, e é constituído por rochas e solo. No caso da Terra, é formada pela crosta terrestre e por parte do manto superior. Apresenta uma espessura variável, sendo mais espessa sob as grandes cadeias montanhosas. É formada por placas tectônicas. A nossa atmosfera, então, nós temos o solo da Terra e agora nós temos o ar da Terra, vamos assim dizer. Então, o nosso ar, ele é subdividido em camadas, nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A exosfera é a camada mais externa da atmosfera, de fora, na Terra. A exosfera começa a uma altitude que varia aproximadamente 500 a 1.000 km, onde a atmosfera se confunde com o espaço exterior, com o espaço sideral. A termosfera é a camada atmosférica caracterizada por forte aumento de temperatura, que se estende de 95 km a 500 km de altitude. É a camada onde ocorrem as auroras e onde orbita a estação espacial, o ônibus espacial e vários satélites. A mesosfera é a camada atmosférica onde há uma substancial diminuição da temperatura, chegando até a menos 190 graus em seu topo, compreendida entre 50 a 85 km de altitude. A estratosfera caracteriza-se pelos movimentos de ar em sentido horizontal, tem sua base situada entre 7 e 17 km da superfície e seu topo aproximadamente a 50 km de altitude, sendo a segunda camada atmosfera. A temperatura aumenta com a altura. E nós temos a troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera terrestre. Contém aproximadamente 75% da massa atmosférica e 99% do seu vapor de água e aerosóis. Está situada no solo até 10 km a 12 km de altitude na qual a temperatura decresce rapidamente com a altitude e onde se formam as nuvens. Então nós estamos quando estamos aqui em pé na rua no nosso solo na troposfera. Nós temos a estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera e depois o espaço sideral. em relação a água que nós chamamos de hidrosfera. Nós basicamente temos 97% da água no tipo salgada e 3% de água do tipo doce. Água que nós podemos beber sem, entre aspas, um tratamento. Que a água salgada na verdade vai desidratar o nosso corpo. Então não podemos tomar a água do mar, a água do oceano. Já a água considerada doce, considerando que ela não estivesse poluída, seria a água que nós podamos consumir, chamada de água potável. E 3% dessa água doce, ela se encontra sendo 2% na forma de gelo, principalmente nos polos antárticos e árticos e 1% de água corrente formando os rios e lagos onde nós podemos tirar a água e aproveitar. Claro, hoje tirar a água e provavelmente tratar, visto que a maior parte da água deve estar contaminada. Então, aqui está representado um ciclo biogeoquímico da água. Então a água está da forma líquida, esta água líquida evapora, com esta evaporação há uma condensação formando de novo água líquida, esta água líquida se precipita, cai e volta de novo formando os oceanos, mares, rios e lagos, além de ser consumida pelo ser vivo. Com a evaporação e transpiração desta água forma-se o vapor, o vapor é novamente levado até uma região fria da atmosfera, a condensação, o vapor transforma-se em líquido e este líquido se precipita novamente. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue assistindo as nossas aulas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho